Sabia que... 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 Sabia que a partir de 2024 a isenção de IVA prevista no número 11 do artigo 9 do CIVA deixa de ser aplicada apenas a lições ministradas a título pessoal? O Orçamento de Estado para 2024, Lei 82 de 2023, de 29 de dezembro, alterou a isenção prevista no número 11 do artigo 9 do CIVA. A partir de janeiro de 2024, a isenção de IVA nos serviços de explicações deixa de ser aplicada apenas a lições ministradas a título pessoal, sendo aplicável quando se trata de serviços de lições ministradas sob matérias do ensino escolar ou superior, independentemente da qualidade do prestador de serviços. Deste modo, um centro de explicações deverá aplicar a isenção de IVA quando faturar as lições sob matérias do ensino escolar ou superior aos seus aplicantes. www.esenção.nc.pt. E, por favor, a Kelly trying to ölta para isso na última¶